Eu sempre falo, dependente emocional, ele precisa aprender a ser um novo solitário, se fortalecer, sair do fim da fila, ganhar auto-amor, ganhar força, ganhar auto-estima, sabe? Pra poder sair desse campo. Aquela coisa, é ele, ele mesmo e tudo bem. Exatamente. Porque o narcisista vai fazer isso, eu te diminuo e você precisa de mim. E ele vai dizer, ninguém nunca vai te amar como eu te amei, ninguém nunca vai te dar o que eu te dei, ninguém nunca vai fazer por você o que eu fiz, ninguém nunca vai se dedicar a você como eu me dedico, ninguém nunca vai te dar um sexo como eu te dei, então ele vai colocar você no fim da fila, você precisa de mim, ele vai enfraquecendo essa pessoa. E se você não sair dali, você vai ser comido, nem que seja pelos seus medos, por seus medos, seus desesperos, suas inseguranças, você vai ser comido, você vai se matando. Vai ficando de alguma maneira. Vai ficando nessa condição viciante. E ficando naquela situação, né? Essa condição viciante de recebo um pouco e fico aqui. É a síndrome de Estocolmo, né? Exatamente. Tem a pessoa presa e com vínculo pelo seu... Agressor. Agressor. Pelo seu ogós. Pelo carcereiro. Pelo carcereiro. Exatamente. Eu amo quem me prende. Exatamente. Mas a síndrome de Estocolmo ainda tem aquela coisa que é uma sensação de que se ele me amar, ele não me mata e eu tenho chance de sair daqui, né? Mas dentro do relacionamento, não. Porque no Estocolmo você associa muito instintivamente a sair, a sobreviver. Ou a sobreviver. É quase como se é aquela coisa dentro dos animais que, sob uma grande ameaça, se finge morto. Estocolmo, eu finjo que amo aquela pessoa ali. Porque se eu tiver um vínculozinho, ele me poupa. É, mas se a porta abre, eu vou. Mas às vezes a pessoa não vai. Ela que prefere ficar. Pode ser. E ela volta às vezes também. Essa é uma grande questão que é o que a gente chama do narcisista grandioso. Isso. Que são aqueles narcisistas que têm grande poder financeiro. Ele normalmente vai colocar essa vítima na Estocolmo. É. Na gaiola de ouro a gente chama isso. Exatamente. Na gaiola de ouro. É o meu protegido. E aí ele fala, tá, você pode ir. A porta tá aberta aqui, mas você vai perder o carro. Você vai perder o cartão de crédito. Na divisão de bens não tem nada, porque não tem nada no meu nome. E nananã. Ele vai criando toda uma situação que ele faz com que essa vítima não consiga ver a vida fora da gaiola. Fora da gaiola de ouro. Fora daquilo, né? Ela acha que realmente precisa daquilo pra viver. Ela fica dependente. Ela costuma no Estocolmo. Exatamente. E vai vivendo ali. Então é uma... Ela sofre, mas ela tá ali. É. E é um jogo, assim, extremamente... É um jogo cruel. 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 É um jogo cruel. Dentro da mente. Exatamente. Vai limitando as pessoas, os caminhos. Chega uma hora que a gaiola tá aberta e ninguém sai. E o passarinho não... Exato. Não voa mais. Não voar por quê? Ou voa até aqui e volta. É. Vai até aqui e volta. Vai até aqui e volta. Isso acontece muito com mães narcisistas. Uhum. Que colocam os filhos em gaiolas de ouro. Você depende da mamãe. A casinha da mamãe tá aqui. Exatamente. A mamãe não sei o quê. Porque, sabe, porque a mãe abusiva, ela vai criar pra dentro. E cada vez vai te limitando. Fazendo com que você não se desenvolva emocionalmente. E você acaba vendo que, realmente, eu preciso ficar ali dentro daquela gaiola. Exato. Que ali é muito mais seguro pra mim. Cria um medo no mundo, né? O mundo é perigoso. As pessoas são ruins. Você não vai conseguir se dar bem. Você não vai conseguir ter sucesso. Não vai conseguir se sustentar. Só a mamãe te protege. Só a mamãe tá aqui. Sua família tá aqui. Sua família é aqui. Você tem que ficar aqui. E a mãe abusiva, né? Eu chamo de mãe disfuncional. Aham. Sim. A mãe disfuncional, ela vai criar o filho pra dentro. Pra dentro do sistema. Você tem que ficar aqui. Você tem que cuidar da mamãe. Sua casa é aqui. O seu quarto é aqui. Enquanto uma família funcional cria pra fora. Uma mãe funcional cria um cidadão. A mãe disfuncional cria um dependente. Independente. Cria alguém que vai cuidar dela na, sabe? Na velhice. Então ela vai enfraquecer esse adulto a não amadurecer, né? Tem um filme muito bom que é chamado, ai meu Deus, A Vila. Você já viu? A Vila. É. É um filme impressionante que conta um pouquinho... É a fuga. Não. A Vila. Esse filme deve ter mais de 20 anos. Ele conta a história de uma vila que existiam monstros em volta. Uma vila do século XVIII. E tinham monstros. Bem antigo. É. Ele é bem antigo. Tinham monstros. E ninguém podia sair daquela vila por conta dos monstros. E aí, uma autista e um cego conseguem sair. Eles furam aí esses... Onde esses monstros ficavam. Esses bloqueios. Eles pulam um muro e eles estão no século XX. E, na verdade, esse filme vai trazer isso. Que é o atraso dessa mentalidade que prende. E aí, somente um autista, ou seja, alguém que lê a realidade totalmente diferente. E um cego que não via as coisas. Conseguiu quebrar aquilo, pular um muro e... Que é um pouquinho o mito da caverna do Platão. Um pouquinho o mito da caverna do Platão. Que é a mesma coisa. O show de Truman. É o filme mais reality. Mais para o século XX. O mito da caverna é impressionante quanto a isso, né? É impressionante isso. E é a ideia do dependente que volta. Volta para tentar. Exatamente. E aí, ele é morto. Exatamente. Porque ele acredita que não tem nada para além daquele muro. Ou que tem, tem coisas horrorosas, né? Ele não arrisca, né? Nunca. Exatamente. E essas mentalidades estão por aí. E a gente precisa começar a entender todas essas dinâmicas para que as pessoas possam sair e reagir. E aí, ele é morto. E aí, ele é morto.